Aqui, vamos lá, Motoclube Furões do Vento, sejam bem-vindos, tem mais aqui, fumaça, fumaça, ajude aí, mas é muito, vamos acelerar, vamos acelerar, sejam bem-vindos, bem-vindos a 37ª Festa da Uva, Motor V, Jundiaí, Incandescentes, Motorcycle e Balinhos, sejam todos muito bem-vindos, a 37ª Festa da Uva e 8ª Ex-Fobinhos, vem cá, deixa eu ver aqui, vamos lá, Brazilian Bikers de Jundiaí, Aventureiros de Cristo, mas é muita gente também de Jundiaí, sejam bem-vindos, a U de Jundiaí, sejam bem-vindos, olha a Corte da Uva, cadê a Corte da Uva que eu vi que entrou no palco aqui, entrou no parque, queremos desejar que vocês todos tenham um lindo dia com a gente, essa festa que foi preparada com muito carinho para todos vocês, Ponde do Sandrão! Ó, estão pedindo para o Ponde do Sandrão vir...